Em 1945, que já acabou a guerra, começa um novo tempo, cria-se a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa SUMOC foi criada como o embrião para um futuro Banco Central. Estamos criando uma organização semelhante à organização de outros países do mundo. Em 1964, se cria o Banco Central do Brasil. São 19 anos para que ele seja criado. Com as características que os monetaristas querem que ele tenha. O mandato, ou seja, ele não é selecionável pelo presidente da República. Ele é eleito, aí ele tem o mandato, para lhe dar independência. É a tal da independência. E logo em 1967, o general 67, o Marechal Costa e Silva, demite o presidente do Banco Central, Dênio Nogueira. A revolução começa com o golpe, começa com o Marechal Castelo Branco. O Marechal propõe eleições logo em 1966, ganha eleição, outro Marechal, Costa e Silva. Linhadura, óculos escuros, muitas medalhas. O Dênio Nogueira, que tinha sido eleito para um mandato, no bojo das reformas que o golpe fez. Ele renegociou a dívida externa, criou uma nova estrutura tributária, estabeleceu o controle de preços. Fez uma opção de coisas. E uma delas foi criar o Banco Central, cujo presidente tinha mandato. O segundo Marechal demite imediatamente o Dênio Nogueira. Quer dizer, ele não é independente. Acho que assume o professor Rui Aguiar da Silva Lemes, da Poli e dessa faculdade. Também já falecido. Em 1985, na preparação do Plano Cruzado, se cria a Secretaria do Tesouro, que passa a ser a administradora da dívida pública do Estado, do Tesouro. O Tesouro Direto, que vocês fazem hoje, vocês compram a dívida diretamente do Tesouro. É criada em 1985. Antes não havia essa Secretaria do Tesouro. E aí se descobre, primeiro, duas anomalias depois de 20 anos. O Banco do Brasil tem uma conta-movimento com o Tesouro Nacional. O que é uma conta-movimento? É um cheque-ouro. Já que é do Banco do Brasil, o nome é cheque-ouro. Então, o Tesouro Nacional, 20 anos depois da Sumoc, não, 40 anos depois da Sumoc, 20 anos depois da criação do Banco Central, ainda financia o Tesouro Nacional por telefone. Por telefone, porque é uma conta-movimento. Olha, o Ministério da Saúde vai gastar 3 bilhões. Por favor, abra uma conta, um crédito de 3 bilhões para o Ministério da Saúde. Que é uma despesa autorizada no orçamento e tal, mas nós estamos sem dinheiro aqui no Tesouro. Então, cobre aí. Ou seja, ele ainda é Banco Central. O Banco Central é o Banco do Tesouro. Ele compra títulos da dívida pública do Tesouro. Isso não é função do Banco do Brasil, que é o Banco Comercial. Mas ele ainda faz. Em 1985, ele financia o Tesouro. Quer dizer, o esforço de 1945 até 1985, o esforço de organizar as autoridades monetárias não deu certo. E não é porque os funcionários do Banco do Brasil são desobedientes. É porque o Tesouro tinha essa necessidade e contornava a legislação usando o Banco do Brasil como seu banco. Não bastasse isso, o Banco Central, aqui eu estou no governo, nós descobrimos isso. Essa aqui era matéria de assunto de jornalistas econômicos. Mas nós descobrimos outra coisa. O Banco Central, nessa data, tem uma carteira de fomento para o crédito rural. Não só o Banco do Brasil ainda era o Banco Central, como o Banco Central tinha a cara de Banco do Brasil, porque ele fazia crédito rural. O Brasil sempre teve uma política de crédito subsidiado para a agricultura. Desde sempre, não me lembro do início. X por cento dos depósitos à vista, talvez ainda seja assim, precisam ser aplicados em crédito rural. E isso gera regulamentações. Tantos por cento do depósito que data, o que é crédito rural? Tem crédito agrícola, crédito pecuário e crédito comercialização. Tem mil modalidades. Hoje são um pouco, acho que são menos importantes, mas na época era muito importante. O Banco Central começa a regular essas operações, que é a tarefa dele, mas acaba tendo uma carteira de crédito rural. Nessa data se extingue a conta-movimento, é um movimento bastante difícil, e se extingue essa carteira. Talvez em 1994, o Banco Central está reformulado, mas o presidente do Banco Central não tem mandato definido. Então, entende a importância de ter mandato, com o mandato você não pode ser demitido. O presidente da República fala, baixa a taxa de juros aí, não baixa, e ele não pode te tirar. Nessa época também se discute o multiplicador da base. A oferta de meios de pagamento é o multiplicador da base, eu vou chamar de K, vezes a base. Argumenta-se que no Brasil é muito difícil controlar a oferta de meios de pagamento, porque o multiplicador da base é instável. Você mexe a base, você reduz a base em 10% e o multiplicador da base aumenta em 10%. Então, não adiantou nada, está certo? Aí, estou lembrando, isso aqui é um detalhe, mas que na época era importante. O que é a base? A base é o papel, moeda e circulação. O Pastore, Afonso Celso Pastore, esse que eu citei, que foi professor dessa casa até pouco tempo, é bravo, alto, italiano, é difícil discutir com ele, de origem italiana, mas é brilhante. Ele falou, olha, a base no Brasil não é só o papel, moeda e circulação. A base, lembra, em inglês é chamada moeda de alto poder, é essa daqui. Cheguei nessa, eu não tenho mais nada a falar, esse aqui é o último, é o Porto Seguro. Para mim, é isto e mais depósitos à vista no Banco Central, no Banco Comercial. O Pastore diz, no caso do Brasil, essa base, esse K, é variável, porque esse papel, moeda e circulação está mal definido. Na realidade, a base no Brasil devia ser papel, moeda e circulação, mais depósitos à vista do Banco do Brasil. Porque um depósito no Banco do Brasil é visto como se fosse dinheiro, tanto pelos bancos quanto pelo setor privado. Ele refaz, então, a definição da base para o Brasil e o K, aquele multiplicador da base, fica estável. Ele, vamos dizer, respondeu ao argumento que no Brasil o multiplicador da base é instável e não adianta controlar a política monetária. Mas dá para controlar sim. É preciso controlar a base e o total dos depósitos do Banco do Brasil. Porque é difícil controlar, mas é preciso. Aí você poderá fazer política monetária. O argumento dos monetaristas é o seguinte. Se hoje, em 1970, os preços são dez vezes maiores do que em 1960, isso só é possível se a quantidade de dinheiro se multiplicou em pelo menos dez vezes, ou quase dez vezes. É um argumento forte. Se existisse em circulação no Brasil apenas a quantidade de meios de pagamento que existia na época do D. Pedro II, que deve ser, vou chutar o nome, deve ser um milhão de reais a dia de hoje, talvez menos, cem mil reais. Como é que a gente ia trabalhar se existisse em circulação só cem mil reais? Como é que a economia brasileira ia operar se essa garrafa custa um, se produzem um bilhão dessas garrafas, esse telefone custa dois mil, dois por cento da base da oferta de meios de pagamento? Não é possível. Está certo? Se em circulação, em 2012, existisse apenas a quantidade de dinheiro da época de D. Pedro II, em 1888, os preços não poderiam ser o que são hoje. A moeda precisa circular em uma velocidade muito grande, muito grande, maior do que ela circula hoje. O argumento é assim. é baseado na teoria quantitativa. mv é igual a py. Se m é constante e os preços cresceram 100 mil por cento, quer dizer, 100 mil vezes 100, a equação não fecha, porque o y está crescendo também. A velocidade pode crescer, mas ela tem um teto. Para que fosse possível, com aquela quantidade de dinheiro, ter os preços de hoje, era preciso que eu, dando aula, a reitoria da OUS fosse pagando o meu salário segundo por segundo, o posto de gasolina já fosse debitando a gasolina que eu vou ter que pôr no carro em segundo por segundo. Uma coisa... São pagamentos instantâneos. Ou antecipados até. O mundo não está organizado assim. Então, diriam os monetaristas, se o preço subiu é porque a quantidade de moedas subiu. forte o argumento. O contra-argumento é que a oferta de meios de pagamento, que é uma oferta de representantes do valor, de figurinhas, pode ser ampliada pelo setor privado. E muito. Que é o argumento estruturalista. A oferta de meios de pagamento não é exógena. Ela é endógena. O contra-argumento vai da seguinte forma. Aumentam os preços, por razões externas, a excesso de liquidez. Quando aumentam os preços, as empresas precisam de mais crédito. Elas vão aos bancos, vão ao Banco do Brasil, que tem a opção de deixá-las quebrar ou de garantir o crédito. Porque só o aumento de preços vai precisar de mais crédito. O que isso aqui era mil, agora é dois mil, quem vende vai precisar de um capital de giro que é o dobro. Ou quem compra. Porque antes ele comprava com um milhão de reais, comprava mil desses. Agora ele precisa de dois mil. E vendia a prazo. Vendia durante um mês. Agora com um milhão de reais, ele compra apenas quinhentos, porque o preço disso aqui dobrou. Então ele vai ao Banco do Centro, e ele vai ao Banco do Centro e fala, olha, em vez de me dar um milhão, me dá dois. Senão o meu negócio vai para o brejo. E o Banco do Brasil dá. Então, o contra-argumento dos estruturalistas e outros críticos é que a oferta de empréstimo, a oferta de meios de pagamento é endógena, não é exógena. Qual o argumento dos estruturalistas? O argumento dos monetaristas é, olha, existe um excesso de demanda agregada criado por um excesso de oferta de moeda. O governo aumenta a demanda agregada pelos seus gastos, financia com mais liquidez, a demanda agregada cresce, além do que a produção consegue atender, aumenta o nível geral de preço. Argumento dos monetaristas. Qual é a terapia, qual o tratamento propósito pelos monetaristas? Corta o déficit público, corta o crescimento da liquidez, acaba a inflação. O Eugênio Goudin passou a vida inteira aquele, este aqui, escrevendo no Globo que a inflação é o excesso de moeda. Se o governo parar de emitir, acaba a inflação. Essa era a tese, o teor monotemático dos seus artigos. O estruturalista diz o seguinte, se formos adotar a estratégia do FMI, a estratégia ortodoxa, combater a inflação na América Latina por redução da demanda agregada, diminuição da oferta de meios de pagamento, isto aqui gerará apenas crescimento mais lento. Y bolinha é taxa de crescimento. E não resolverá o problema da inflação. A inflação tem uma origem estrutural. Qual é essa origem? Com o crescimento desses países, tanto o crescimento do produto bruto, quanto do produto total, quanto do produto per capita, há várias alterações estruturais na economia que geram inflação. Então, urbanização. O que acontece? A oferta agrícola se reduz e a demanda por produtos agrícolas aumenta. E o preço do produto agrícola sobe. Sobe o preço do produto agrícola, ele é muito importante para os salários, ele consome, ele representa 40% da despesa dos trabalhadores. O aumento do preço agrícola exige aumento do salário, aumento do salário aumenta os preços. A primeira proposta dos estruturalistas é qual? A reforma agrária. O argumento dos estruturalistas é a agricultura brasileira é uma agricultura que não responde aos incentivos de mercado. Portanto, não adianta aumentar os preços. Por que não responde? Não responde porque os empresários são antigos, são coronéis que têm mais interesse no poder político que a fazenda lhes dá através do voto de cabresto. Nós estamos falando dos anos 40, 50. O coronel manda vai todo mundo para a cidade e vota no fulano. Estamos falando da República Velha. Então, ele tem mais interesse no poder político que lhe dá a propriedade de uma fazenda do que nos estímulos de mercado. Então, é preciso fazer uma reforma agrária para que a agricultura se transforme em uma agricultura de mercado. em 2012, parece que eles fizeram cometeram um erro muito grande. A agricultura brasileira é extremamente capitalista e ligada ao mercado. O Pastore, de novo, nesse debate, ele está à direita, ele faz a tese de doutorado estimando curvas de oferta para a agricultura e dizendo que elas reagem aos preços de mercado, contrapondo-se aos estruturalistas. Que método que ele usa para estimar ofertas agrícolas? Expectativas defasadas. Que o Friedman usou, que o Kagan usou para estimar a demanda de moeda, que o Friedman usou para estimar a velocidade, a renda permanente. Expectativas defasadas. O preço esperado pela agricultura, o preço do ano anterior, mais beta, uma correção do esperado com o ocorrido no ano anterior. Lembra? Isso aí, para estimar, dá um problema de alto com relação aos resíduos, a estimativa, eu acho que deixa de ser uma bolsa edática, é preciso fazer uma estimativa por método de máxima verossimilhança. Calcula várias regressões, cada uma com um beta, a que dê melhor, maior é a melhor. E quem fazia esse trabalho era eu. É o debate. A oferta agrícola responde aos preços. Mas não é só a reforma urbana, não é a reforma agrária. Veja, aqui é um preço subindo em termos nominais, independentemente da quantidade de moeda. É um problema cambial. Nós estamos no passado do Brasil. A maior parte das exportações do Brasil, não totalidade, é café, é cacau, açúcar, produtos de sobremesa, elacidade de preço menor do que um. Se aumenta a oferta de café, a receita total de café cai. Então, se você fala, vamos produzir café, precisamos de mais dólares, aumenta a produção de café, o preço cai, só que não aumenta, a receita total diminui. Porque a demanda tem a elacidade de preço menor que um. Certo? Portanto, tem um gargalo cambial. Nós não conseguimos mais dólar aumentando a produção dos produtos que nós estamos acostumados a exportar. Proposta do estruturalista. Uma reforma no comércio exterior e cambial. A demanda por moeda estrangeira aumenta porque esses países aí dentro do Brasil estão se industrializando e substituem produção de bens de consumo, mas tem demanda por matérias-primas e bens de capital. A demanda de importações está aumentando e a oferta de dólares das exportações não aumenta. Reforma cambial, reforma do comércio exterior. Os salários sobem por causa dos preços agrícolas, mas sobem também porque não há um investimento em infraestrutura urbana que possa acolher esses trabalhadores vindos do campo. Reforma urbana. Há uma série de reformas. Então, são os preços individuais importantes importantes que aumentam o nível geral de preço autonomamente, independentemente do crescimento da oferta de meios de pagamento. E é preciso, portanto, fazer reformas estruturais para dar conta, para resolver esse problema de crescimento dos preços nominais. É uma proposta desequilibrada, porque a inflação é um problema agudo, importante, exige uma medida imediata, e a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma cambial são reformas que levam tempo para planejar e implementar e cujo resultado demora para surtir efeitos. Mas a linguagem de reformas que até hoje preside o discurso político brasileiro, ou o discurso dos neoliberais, precisamos fazer reforma, se instala no nosso discurso nessa data. O cara fala uma opção de política, uma opção de coisa, é preciso fazer reforma. Quais? Reforma agrária com a agricultura que a gente tem, reforma urbana, então vamos passar um monotril em cima da sua casa. são todas conflituosas. Mas o discurso da reforma estrutural vem, uma boa origem deles é por aí. Quando você critica o governo, você fala não fez nenhuma reforma estrutural. A reforma tributária, eu sempre digo que não há reforma tributária sem revolução. Exemplo, a reforma tributária do Tea Party, não agora, em 1776. Os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra. A reforma dos inconfidentes mineiros enforcaram tiradentes, cortaram o seu corpo, salgaram e distribuíram em um terreno em um terreno do Rio de Janeiro. Qual é a data? 1770, eu devia saber. Qual é a data da Inconfidência Mineiro? É por aí. A Revolução Francesa, 1789, reforma tributária era o tema principal. O golpe militar, a imã no militar, e fez o quê? Uma reforma tributária. é dos assuntos mais delicados, mais conflituosos da vida pública. Então, exigir agora, por favor, faça a reforma tributária. É uma exigência incompatível com o momento político em que se vive. Mas essas eram as propostas dos estruturalistas. Os monetaristas dizem, olha, ele está explicando o fenômeno, o problema, pelo próprio problema. Você fala, por que os preços estão subindo? Você responde, o preço agrícola está subindo, o preço industrial está subindo, porque o salário está subindo, porque a tarifa de ônibus está subindo. Mas aí você responde uma coisa por ela mesma. Esse é o argumento dos monetaristas. Você precisa explicar por que todos os preços estão subindo. Na aula que vem, nós continuamos. que vem. É muito bom. Obrigado.